Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Então, meus amores, hoje eu vou falar para vocês de um perfume que eu estou usando e simplesmente eu estou apaixonada, meus amores! Eu, sinceramente, quando eu comprei esse perfume, eu fiquei, assim, pensando que tinha perdido o meu dinheiro, porque eu não coloquei fé nele, não, mas simplesmente me apaixonei porque ele é sensacional, ele é maravilhoso, que é o Coffee Humain Duo. Esse perfume aqui, o branquinho, ele é simplesmente, meu povo, maravilhoso! Olha o frasco dele, como é lindinho! Vocês sentem daí que eu sinto daqui! Vou dar uma borrifada. Ai, meu povo, que perfume gostoso! Ele é um doce, mas não é um doce enjoado, não. É um doce bem gostoso, bem marcante. Sabe aquele cheiro de mulher poderosa? Eu sinto também que ele é um perfume quente. Sabe aquele perfume quente? Eu não sei se é porque ele tem lang-lang, né? E lang-lang é uma flor afrodisíaca. Pode ser isso também, e ele tem muitas notas deliciosas, como lavanda, patchouli, jasmin. Ele é simplesmente marcante. Você que quer deixar rastro por onde passa, aquele perfume mesmo, perfumão de mulher poderosa que gruda no osso, é esse aqui. O rosa também, mulherada, é maravilhoso. O rosa também é uma delícia. Mas eu gostei muito desse aqui. A minha irmã não gostou muito dele, não, porque minha irmã achou ele muito forte. Eu, sinceramente, eu não achei ele forte, não. Eu achei ele um perfume marcante, quente. Claro que ele não pode ser usado assim naqueles calor, sabe? Não, eu não indico pra vocês usar no calor, não, muito quente. Usar assim quando não tiver muito calor, em tempo chuvoso, sabe? Dá pra usar ele, mas muito calor eu não indico pra vocês usarem muito, não, porque ele é muito forte. Ele é um perfume marcante. A fixação dele na minha pele eu amei, porque ele durou mais de oito horas, tá? Ele exala por mais ou menos umas duas horas, pelo menos na minha pele. Depende de pele para pele, né, meninas? Mas esse perfume aqui, sem comentários, ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem 100ml. Ele também, eu comprei no valor de R$164,90, mas às vezes vocês encontram por menos. Só vocês pesquisarem no Amazon, em outro site aí, na Americanas e outros, você encontra até mais barato. Um dia desse eu vi ele estava em promoção por R$131,00 e até menos, tá bom, meus amores? Esse perfume aqui, simplesmente, eu fiquei impressionada mesmo, porque ele é um cheiro bem delicioso. Claro que quando vocês forem comprar, vocês coloquem um pouquinho primeiro na pele de vocês, vão dar uma passeadinha no shopping, depois vocês voltem pra ver se realmente vocês gostou dele, desse perfume, porque ele é bem cremoso, ele é bem gostoso, ele contém café, né? Ele contém leite e ele é um perfume bem cremoso, bem gostoso, bem marcante mesmo, meninas. E eu falo sempre pra vocês, quando for sentir o cheirinho lá nas lojas, nunca coloque naquele papelzinho, porque o papelzinho engana muito, coloque mesmo na pele, saia um pouquinho, que vocês vão ver se realmente vocês gostaram mesmo do perfume, se vocês se identificaram com o perfume. Porque perfume, quando a gente não gosta, é um horror, né? Eu mesma tenho perfume que quando eu não gosto, eu fico incomodada, eu me dá enjoo, dá dor de cabeça, dá tudo. Então, perfume é uma coisa que a pessoa tem que observar muito quando for comprar. Eu comprei esse pensando que eu ia perder o meu dinheiro, quando eu senti lá no boticário. Mas quando eu comecei a usar ele, nossa, eu fiquei simplesmente apaixonada, porque ele é um cheiro bem quente, um cheiro marcante, ele gruda no osso. E nós, mulheres, gostamos de perfume, né, meninas? Que gruda no osso, perfumes que fica bastante na pele. Esse perfume na minha pele fica mais de oito horas. Ele fica aquele cheiro bem gostoso, bem marcante, de mulher poderosa. Você que quer conquistar o seu boy, pode comprar que eu super indico. Tá bom, meus amores? Que esse perfume é maravilhoso. Nossa, que cheiro gostoso, gente. Que cheiro maravilhoso que esse perfume tem. Agora eu vou falar aqui as notas para vocês. Eu marquei aqui, tá, gente? Tira um papelzinho, porque as notas todas a gente não vai saber, né? Eu sei que ele tem patchouli, tem lavanda, tem leite, tem café, tem langlang, mas todas assinamentos, eu não sei não, tá bom, meus amores? Aqui, ó. As notas de topo são, como eu falei para vocês, lavanda, notas frutadas e bergamota. Notas de coração, como eu falei também, leite, café, langlang, orquídea e rosa. Notas de fundo, beijoim, sândalo, patchouli, orisa e almística. Então, são essas notas que tem nele. Ele é bem gostoso, ele é bem marcante e eu simplesmente fiquei apaixonada por esse perfume. Olha só que frasco lindo, né, meninas? Meninas, o rosa também é maravilhoso, a minha sobrinha tem um rosa. Que delícia! O rosa é muito gostoso também, é um perfume bem marcante, bem gostoso. A minha irmã já gostou mais do rosa do que desse, mas eu simplesmente fiquei apaixonada por esse e pelo rosa, tá bom, minhas queridas? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça de deixar o seu like maroto, de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom, meus amores? Porque muitas pessoas veem os vídeos aqui, mas não se inscrevem. Então, se inscreva aí, meus amores. Quando vocês começarem a ver o vídeo, já deixa aí o seu like maroto para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Meu, muitíssimo obrigada por vocês fazerem parte dessa família, por minha família estar crescendo cada vez mais. Meu, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, no meu cantinho, na minha casinha, tá bom, meus amores? Um beijo bem carinhoso. E fica todas vocês com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!